Com a chegada dos parquímetros eletrônicos, o trânsito de São Roque começou a mudar. Já é possível ver esses pequenos postes azuis em 23 das ruas centrais da cidade. E nos próximos meses, este número deve aumentar para 30. Uma medida que parece ter sido bem recebida pela população. Eu chegava aqui 7, 7,15 para abrir a banca e estava tudo lotado. Nem a vaga de idoso estava desocupada. E agora tem vaga para a população? Tem vaga. Eu achei ótimo. Hoje você encontra vaga para estacionar o que não ocorria há um tempo atrás. Antigamente a turma reclamava mesmo que não havia vaga, porque as pessoas paravam e deixavam muito tempo. Agora esse problema está acabando? Está acabando. Final de semana você não conseguia estacionar em São Roque. Era inviável. Só em estacionamentos particulares. Hoje não. Você acha vaga em qualquer rua que você vai em São Roque, tem vaga para estacionar. Então eu acho que é mais justo. Você teve dificuldade para usar o parquímetro? Não. A primeira vez tinha uma orientadora, me explicou como é que funcionava. Não teve problema nenhum, não. Embora o fluxo de vagas tenha aumentado, muitas pessoas ainda têm encontrado dificuldades em lidar com o aparelho, relatando alguns problemas mecânicos com as máquinas ou dificuldade em encontrar os orientadores que devem circular pelas ruas e instruir a população a lidar com a aparelhagem. Eu acho que para o comércio em si foi bom. A pessoa consegue parar, entrar no estabelecimento, comprar, fazer suas compras ou uma coisa rápida que vai fazer. Está legal. Está ruim para o lojista em si que tem a loja para parar em algum lugar. Fica difícil, o lugar que a gente tem para colocar o carro é distante, é muito distante. E faltam alguns pontos também para ser instalados os parquímetros, para a gente mesmo, para estar auxiliando o próprio cliente da loja, onde ele pode abastecer, comprar, trocar moeda. Falta muita informação, na verdade. Não deu certo. Não, para mim não. Porque você vai ali, você confia, chega e põe suas moedinhas ali para deixar seu carro. Chega lá e não dá o tempo? Não deu o tempo. A senhora teve problema então com o registro de tempo nas máquinas? Isso, foi isso. Há uma semana em São Roque, os parquímetros eletrônicos vão trazer mudança no costume dos motoristas. Agora não existe mais os 15 minutos de tolerância. Então a partir do momento que você estacionar, abasteça o parquímetro, porque senão você pode ser notificado ou até mesmo multado. Aperta o número 5, já tem 19 minutos na sua vaga, tá? Apertou a 3, insere o bottom, insere o bottom e tira. Olha lá, já jogou 109 minutos na sua vaga. Aperta o número, colocou o bottom. Pode apertar bem, tá? Ah, já. E fecha, daí você sai, aí você recupera os números. Aperta o número, colocou 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 o número,